Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de setembro e eu tenho muita coisa para falar, tenho coisas novas, tenho coisas que eu já tive anteriormente e que voltei a lembrar-me de usar desde produtos de corpo, skin care, perfume, maquilhagem, tenho muita, muita coisa e principalmente tenho muita coisa nova e portanto como vai ser um vídeo longo por eu ter muita coisa, vamos começar Ora, primeiro vou começar por falar de produtos de corpo, o primeiro produto que eu quero falar é um autobronzeador e como eu já disse aqui várias vezes no canal e acho que dá para perceber, eu passei o verão inteiro super bronzeada sem ter ido uma única vez fazer praia, também não sou assim tão exagerada, eu gosto de fazer praia de vez em quando mas este ano realmente não sucedeu, não aconteceu eu ir fazer praia, não entendei o ano todo imenso, muito bronzeada, aliás o verão todo e queria aproveitar para falar de um autobronzeador, este não é o meu autobronzeador de corpo favorito ok, o meu autobronzeador de corpo favorito de sempre é o Loving Tan mas o meu Loving Tan acabou e eu lembrei-me que tinha um cupom de desconto para usar e acabei por mandar vir este porque eu já tinha usado antes, aliás antes de eu ter descoberto o Loving Tan este era o que eu usava, que nós conseguimos comprar cá em Portugal e também é muito bom não é tão bom, mas também é muito bom e como eu tinha desconto, aproveitei para comprar mais uma vez e para ver se a minha opinião tinha mudado ou não e não mudou estou a falar do Vita Liberata Luxury Tan Phenomenal 2-3 Week Tan Mousse e esta é uma mousse, eu comprei o Tom Dark este para além de conseguirmos encontrar em lojas físicas cá em Portugal eu acho que há tanto nas perfumes e companheiros como nas Sephora é algo que acaba por ser mais fácil de acesso também é muito bom, é mais ou menos o mesmo sistema que o Loving Tan é uma mousse, aplicamos, deixamos ficar no corpo umas 6-7 horas e depois retiramos e o bronzeado fica uniforme durante imenso tempo e eu aproveitei para falar dele porque acaba por ser uma opção mais fácil para quem não quer estar a mandar vir coisas online porque acaba por ser um bocado chato lá está Loving Tan continua a ser o meu favorito e eu sei que há algumas pessoas que não gostam muito deste que ficam um bocado alaranjadas eu acho que estou bem, também os vídeos não estão a fazer muita justiça mas a maior parte das pessoas durante o verão disse que eu estava com ar bronzeado e não laranja portanto acho que correu bem e é um produto que eu gosto muito e queria aproveitar para o falar e o facto de ele, tal como o Loving Tan, não deixar aquele cheiro tipo a torresmos no corpo enquanto está a fazer efeito é ótimo ora depois quero falar também de um produto de corpo este é da Lush, eu já falei aqui muitas vezes no canal antes mas eu tenho que voltar a falar dele porque este produto, eu cada vez que o uso eu repaixono este é o Lush Rose Argan Body Conditioner e é um condicionador de corpo à base de óleo de argão, manteiga de cacau, manteiga de carretê, manteiga de su... cupuaço, cupuaço, ai, eu não sei dizer, cupuaço, supoaço, não sei e depois também tem óleos de amêndoa e óleo de castanha do Brasil portanto é basicamente uma manteiga corporal cheia de tudo o que é óleos fantásticos para o corpo e nós aplicamos no banho e depois retiramos o excesso e é comum hidratante para aplicar no Lush e deixa mesmo a pele extremamente hidratada, macia, luminosa e o cheiro é assim, é um cheiro forte, quem não gostar deste cheiro não vai mesmo conseguir usá-lo porque depois este cheiro fica no corpo mas quem gosta deste cheiro, isto é absolutamente divinal e é mesmo aquele produto que eu sinto que sai do banho e não preciso de mais nada porque não preciso mesmo, fica mesmo com um filme de hidratante fantástico é muito, muito bom e principalmente como eu usei bronzeador o verão inteiro obviamente para ele não começar a manchar e não começar a ficar, a escamar a pele eu tenho que ir hidratar sempre, que tomo banho, ou seja, todos os dias e há muitas vezes em que eu não tenho tempo, de manhã ou whatever de sair do banho e ir aplicar uma manteiga corporal no corpo inteiro e deixar secar, etc e isto é muito bom porque é on the go, aplica-se no Lush, super rápido, retira-se e saímos do corpo, saímos do banho já super hidratadas Ora, na seguida quero falar de produtos de rosto, portanto, sequindo quero tratamento comecei a usar no mês de setembro um novo desmaquilhante não que eu precise de mais, eu tenho bastantes desmaquilhantes e bastantes métodos diferentes que gosto de fazer aliás, um dos meus vídeos a seguir é este portanto, não sei se será o próximo, a seguir é este ou o outro eu vou falar um bocadinho sobre a minha rotina de tratamento atualizada que há muita gente que me tem pedido porque a última que eu fiz já foi há mais de um ano e meio como já tinha ouvido falar muitas vezes deste produto e é um produto que é muito semelhante por exemplo, a um óleo desmaquilhante que eu gosto muito eu decidi experimentar e estou completamente apaixonada eu acho que ainda gosto mais do que um óleo desmaquilhante e eu uso óleos desmaquilhantes para me desmaquilhar há alguns anos e eu era até hoje o meu método favorito mas eu acho que isto veio para mudar não que os óleos desmaquilhantes sejam algo que eu já não gosto nada disso, eu continuo a adorá-los e continuo a intercalar um com o outro mas este Clinique Take the Day of Cleansing Balm é qualquer coisa de espetacular basicamente é, vem num pote e é um bálsamo duro, estão a ver? é duro e tiramos um bocadinho tipo, eu normalmente tiro o tamanho de uma, sei lá entre uma amêndoa e uma noz uma noz é tomates, mas uma amêndoa talvez seja o suficiente mas sejamos assim nos dedos e o produto vai derretendo este bálsamo vai derretendo e fica quase um óleo milky e desfaz toda a maquilhagem depois o processo de desmaquilhar é muito semelhante por exemplo, a desmaquilhar com um óleo desmaquilhante é com a pele seca e massajamos até a maquilhagem de reter toda e depois retiramos com água mas este aqui é diferente porquê? porque precisamos de menos produto como não é um óleo fica um óleo na pele não começa a escorrer pelos braços abaixo que é o meu problema o óleo normalmente escorre-me todo até cá abaixo das rotevelas e cria uma grande confusão no lavatório e fica baixo por todo lado é um bocado negente e este aqui despega muito bem da pele normalmente o óleo eu tenho que passar algumas vezes com água para ele despegar da pele e a maquilhagem ir atrás e este aqui assim que a água toca na pele ele descola é muito, muito, muito bom ainda bem que eu dei ouvidos a todos os bloggers e bloggers que usam este produto e comprei porque é absolutamente game changing é muito, muito, muito bom depois quero falar de um produto que eu já não tinha ou que já não usava há coisa de 3 anos desde sempre desde que experimentei este tipo de produto que isto ficou-me na cabeça são as mousses de limpeza da Shiseido mesmo mousse de limpeza não é propriamente uma mousse desmaquilhante é uma mousse de limpeza e eu já tive uma da linha Ibuki anteriormente há coisa de 3, 4 anos foi quando eu trabalhei em perfumaria e também cheguei a ter a Pureness que é esta e depois nunca mais tive fui optando por outras coisas fui usando outras coisas experimentando outras coisas e fui sugada por outras coisas no entanto eu decidi há pouco tempo voltar a comprar este Shiseido Pureness e esta é a Deep Cleansing Foam e a sério eu não consigo explicar o quão bom quem gosta daquela mousse é óbvio que é uma mousse de limpeza e não precisam propriamente de investir num produto de limpeza desde que o produto limpe bem a pele é o que interessa ok eu sou muito mais apologista de investir num produto tipo um creme hidratante ou whatever um serum mas se quiserem se gostarem da experiência e por isso é que fiquei tanto tempo sem adquirir este tipo de produto mas se gostarem da experiência em si isto é um produto espetacular quem gosta daquela mousse mesmo macia quase de barbear cremosinha mas que limpa em profundidade esta é o ideal e esta é boa para pelas oleosas porque esta linha Pureness tem partículas e dá para ver pela embalagem tem grãozinhos que fazem uma pequena exfoliação ou seja não só faz aquela mousseinha cremosa de limpeza que deixa a pele seca e limpa e mate como também faz uma pequena exfoliação eu adoro adoro esta mousse e como já disse isto ficou-me na cabeça eu tive naquela altura nunca mais voltei a ter porque são produtos assim um bocado mais caros são produtos de limpeza mas é é qualquer coisa de espetacular portanto se quiserem algo assim um bocadinho mais luxury vá em termos de limpeza facial estas mousses são top notch por fim em produtos de tratamento quero só falar da minha nova máscara de rosto favorita de sempre não digo de sempre mas uma das eu apaixonei-me tanto eu experimentei uma amostra desta máscara e apaixonei-me completamente a primeira vez que usei foi tipo não sei se foi por eu ter poucas expectativas mas a coisa a coisa deu-se assim instantaneamente estou a falar da máscara da Kiehl's a turmeric and cranberry seed mask e esta é uma máscara que invigorates and brightens skin appearance pronto basicamente deixa a pele iluminada macia com um aspecto mais iluminado saudável hidratado etc é fantástica esta máscara é qualquer coisa de espetacular eu não sou uma pessoa que tenha falta de luminosidade at all nem que tenha falta de aspecto saudável ou que tenha um aspecto assim mais tipo morto não é morto que se diz mas é fatigado diria e adorei e eu sinto que não tenho esses problemas não é algo que me preocupe sinto uma diferença inacreditável e a textura da pele fica mesmo macia perfeita é qualquer coisa de espetacular fica luminosa bonita macia a sério é espetacular não sei se era porque eu tinha poucas expectativas I don't know mas esta máscara é fantástica e como a Kills é uma boa política de estarem sempre a dar amostras passem numa Kills e peçam uma amostra desta máscara que eles dão mas com certeza sem problema nenhum é fantástica e eu digo mesmo toda a gente tem que experimentar até a minha meia adora esta máscara é fantástica ok rapidamente vamos falar que eu sinto que este vídeo está a ficar muito grande porque eu alonga-me um bocado aqui no tratamento quero falar rapidamente de uma fragrância nova que eu estou a adorar que é da Chanel e este é o tamanho de 50ml estou a falar do Gabrielle Chanel que é um novo eau de parfum da Chanel que foi lançado dia 1 de setembro e eu adoro é um perfume quente mas cítrico e ao mesmo tempo floral é fantástico e quero falar dele por ser algo que me espantou pela positiva porque eu normalmente não sou muito de perfumes assim florais nem fortes e ele é um perfume bastante forte até não demasiado forte mas forte mas eu gosto muito deste perfume eu normalmente sou aquela pessoa básica que gosta daquele perfuminho doce tipo a cheirar a açúcar super básico e adoro este e é um perfume eu sinto que é um perfume mais feminino mais sexy mais sensual e mais sei lá mais mulher eu sinto que os meus perfumes são todos muito gaiata vá e este aqui é um perfume que eu gosto muito encaixa-se nos meus gostos apesar de não ser propriamente os meus padrões não sei I love it devem dar uma espreita dela porque é fantástico ok por fim vamos passar para a maquilhagem vamos falar muito rapidamente de duas máscaras de pestanas que eu estou a adorar uma delas vocês já viram acho que no mês passado mas eu quero voltar a falar dela porque eu não parei de usar este mês tenho intercalado entre esta e esta esta é nova e esta é a L'Oreal L'Age Paradise e esta é a X Tati que eu acho que esta é a versão que nós temos cá na Europa esta é aquela máscara que quem vê a Tati a Glam Life Guru ouviu a falar de quão fantástica esta máscara era e provavelmente a melhor do mundo obviamente que uma blogger como a Tati quando diz uma coisa dessas metade do mundo vai querer nem que seja experimentar confio ou não confio na opinião dela eu acho que metade do mundo vai querer experimentar e eu faço parte dessa metade do mundo que quis experimentar e portanto assim que eu vi que ela estava a vender a maquilhá-la eu encomendei logo e adoro a escova não é propriamente o meu tipo de escovas favorito faz lembrar muito a Better Than Sex da Too Faced é aquelas escovas pelo natural de investisseiros de borracha que é o que eu mais gosto tem uma escova um bocado espessa não é muito o que eu gosto mas tem uma fórmula mais seca que é o que isso eu gosto mesmo porque eu consigo construir o volume que eu quero em camadas por cima de camadas é a que eu tenho hoje estou a adorar uma das minhas máscaras favoritas já digo desde já tenho há pouco tempo mas estou a adorar a embalagem lá está que eles vendem nos Estados Unidos é diferente desta portanto eu acho que eles têm duas versões uma para os Estados Unidos e a Europa pelo menos foi o que algumas subscritoras me disseram não tenho a certeza mas acho que é a mesma só porque com embalagens diferentes entretanto esta vocês também já ouviram falar o mês passado que é a Miss Baby Roll que é também mais recente da L'Oreal a L'Oreal tem estado a dar tudo com as máscaras de pestana estou a adorar esta já é uma escova que eu gosto mais já é de borracha e tem assim tipo parece um rolinho e para além dela dar muito volume eu gosto dela porque ela agarra bem a raiz da pestana e dá para puxar muito bem para cima adoro o volume que dá e adoro o facto de enrolar bem para cima estas duas têm sido as escolhas do mês depois quero falar estamos quase a acabar de um produto da Hourglass que embora vocês também já não é novidade aqui no canal mas eu sinto que quando eu uso tanto produtos como usei estes produtos mesmo que eu já tenha falado deles eu tenho que repetir porque não só porque vocês vão perguntando nos vídeos mas porque porque eu tenho que lhes dar um ênfase porque eles são bons quero falar lá está mais uma vez do Ambient Lighting Bronzer da Hourglass e este é o Luminous Bronze Light é o tom mais claro não não sei se é o tom mais claro ou é o segundo mais claro e ele parece super claro mas ele ele é super pigmentado ou seja eu consigo usá-lo mesmo com este tom que eu tenho mais escuro eu consigo utilizá-lo na perfeição eu só tenho que pôr um bocadinho mais no pincel e ele fica extremamente forte tem uma cor mais escura e uma cor mais clara misturadas e é só misturar e tem um brilho bonito e a verdade é que eu com o bronze que tenho tido este tem sido o bronzer que eu tenho utilizado mais non-stop se eu quero um bocadinho mais basta só pôr um bocadinho mais de pressão no pincel se eu quero menos basta pôr menos pressão no pincel não tenho medo de usar espalha super bem e dá um esta cor é perfeita eu não sei bem explicar esta cor mas eu acho perfeita e o pouco brilho que ele tem dá-me aquela luminosidade de sol que eu quero mas não é too much é mesmo é mesmo perfeita acreditem este bronzer é qualquer coisa de espectacular estes bronzers aliás estes produtos da Orilá são qualquer coisa de espetacular este bronzer especialmente é uma criação é uma genialidade mesmo ok por fim para acabar tenho que falar não posso mesmo deixar de mencionar este eyeliner da Chanel que eu tenho estado a utilizar muito durante o verão inteiro eu até fiz um tutorial no vídeo passado com ele eu usei muito este verão este eyeliner não especificamente como tinha no vídeo tutorial passado usei muitas vezes aquele look mas muitas vezes eu fazia algo com outras cores em cima e punha só isto em baixo e ficava logo parecia logo que eu tinha um look super elaborado super veranil super XPTO e não era nada XPTO era uma coisa super simples em cima e depois com este azul berrante que não sai em baixo com brilhantes fica logo qualquer outra coisa este é o Stilo Eye Waterproof no tom 924 Fervent Blue e é um azul vibrante água cheio de purpurinas que fica absolutamente lindo e eu utilizei muito no verão o que quer que eu quisesse em cima simples e rápido e depois sempre este aqui na linha de água e na parte de fora sempre esborratado e acreditem é uma daquelas cores que grita a verão e eu utilizei o non-stop e tinha mesmo que mencionar e pronto é este vídeo espero que tenham gostado eu sei que o vídeo ficou um bocado longo ou acho que sim suspeito que sim mas eu tinha mesmo muitos produtos para falar tinha muitos produtos novos teve que ser foram produtos que eu utilizei non-stop e que queria mesmo recomendar temos aqui alguns produtos novos que são mesmo top notch e se eu vos quero recomendar alguma coisa é experimentem o Clinique Take da Day of Balm e a máscara da Kiehl's aliás na verdade experimentem tudo mas esses dois são tipo as descobertas do mês espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos deste mês que eu estou sempre pronta para descobrir coisas novas e quero saber quais é que são os vossos favoritos espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau